O dia cheio hoje! O Vegão chegando, academia cheia! O pessoal não malhou o ano todo, chega o Vegão quer malhar, né? Ei, pai, pega esses exercícios aí! Tem o de bochas? Tem o de bochas? É, acho que é pra mim, pai. Pega essa mão. Pega essa mão aqui, pai. Tchau! Ok, pai. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. É, vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai que feio, hein, isso? Aqui ainda? Vai quebra aí. Vai lá, meu cunha daí. Outro, um pouco, um pouco verde. Pega aqui com isso, pega um pouco. Vem, pai. Vamos ver aí. Tá assim, velho. Esse pezinho ali, vocês se matam desse jeito. Pera aí, minha cabeça. Maluque, isso aí, né? Pera aí, minha cabeça. Pera aí, minha cabeça. Maluca, vai pegar a barra. Vai pegar a barra. Eu tava aguentando isso aqui, tomando. Pera aí, vou ficar gritando. Ah, sim, né? Sim, mas não. Ele tá parindo, velho. Pega essa barra aí, velho. Vai, deita aí. Pega essa barra aqui, pai. Vai. Vai, chate, pá. Aí, vai, pai. Que bicho grego, meu Deus. Eu sei, velho, eu acho. Pega essa barra aí. Ô, chefe, velho. Minha barra você tá aguentando, velho. Pelo amor de Deus, velho. Eu tô pegando a barra de uma moça aqui. Não, não, não. Não tá com a cifira, velho. Chorou o que, velho? Que difícil. Não tá aguentando, não pega, né? Desse jeito tu não vai crescer melhor Só posso falar de mesmo que você não precisou Vai ver se tá bom pra você Aí, aí tá show né? Tá Oi meu querido Oi meu querido Oi Como é que vai ser isso aqui? Tá errado aí, levanta aí por favor Uma coisa de massagem aqui Uma coisa de massagem Vira aqui Isso Mãozinha aqui Amor meu Deus do céu Você vai brincadeira comigo né? Pelo amor de Deus Mão aqui pai Não filho, a mão aqui em cima assim Beleza? Essa aí tá até forte em você Regatinha aí Olha aí 30 centímetros dessa Show de bola E essa parte aqui? Aqui o pé em cima Tá travado aqui? Não, não Não, tá aqui ó Só o pé aqui Olha aqui pra cima Vai Aí você vai jogar Não quer fazer alguém ser pra cima não Você puxa pra cá ó Puxa Vai Isso Isso Não tá gravado aqui não né? Não 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 tem gravado Tá pegando qual que tá pegando? Vai Você já tá metendo de regatinha Vai Você achando um malhado E aí Quando chega vai pegar um pezinho Ah Meu Deus Não aguento não Vamos aqui Vamos fazer outra coisa aqui Outro exercício Vem cá Deixa eu ver aqui pai Faz aqui Aqui Isso Por favor Aí Posterior Beleza? Perna Você faz um dragão aqui na perna Dragão Vai pra amalhar o braço Sou tatuador Meu Deus Não funciona assim não Ô tioca Que bicho burra Meu Deus Meu Deus Meu Deus Me assinam Aqui ó Vira aqui Me tem certeza Vem cá Posterior Lado Lado Meu Deus Não Idiota Passe aqui Leve Lado Meu Deus Onde tá difícil Onde tá difícil Onde tá difícil O que é isso? É só que o cidadão ali. Oh moço! Isso aí vem do seu condono aqui! Vai vir a vez do Instituto! Não, não. Isso está representando! Eu queria o bairro ali, mas o cidadão ali não está deixando a baixa! Quem? O cidadão ali, ó! Por que ele está deixando? É porque ele vai pegar o peito de gente. Ele vai pegar todos! Não é possível! Como é que ele vai pegar todos os peitos da pradiria? No meio, já só quem vai pegar, ele vai pegar o peito da cadeira! Boa aí!!! Desarar, hein, meu nome? Boa chance que é isso aí, velho! Ô pai! Cê não pode pegar nenhum dos pesos da madeira e ficar no crianão. Eu quero bem que ela não ia! Você, tá doente!!! Por que você pode achar uma planta, rozão? Igual que é isso aí, rapaz! Que ganhei meu peito? Agora é isso aí, rapaz! Cadê meu h exemplo? Eu tô pegando as prendas pra você aqui, hein? Não, não, não! Não, não, não! Não vai desgraçar, ninguém vai pedir, não! Lá daí, lá daí! É meu e meu, meu, sai! Gente, velho! Esse cara tá fazendo o que aqui, velho? Tá errado isso aí! Meu Deus do céu, velho! Tá errado! Caraca! Tá aí, meu Deus do céu! É um quadriço aqui, filho! Senta aqui, velho! Senta aqui! Fico, vamos lá! Senta aí! Joelhão do... Joelhão tá saindo! Joelhão do top! Vai lá! Vamos lá, vamos lá! Isso aí! Tá bacana! Não, duas! Vocês não querem! E aí, Mariano! E aí? E aí, Mariano! Calma aí pra fazer um prenda, né? Vai, revezada com ele? Uh! Beleza, então! Não, é bem! Vai sim, cara! É bem! Vamos lá, Mariano! Vamos lá, Mariano! Vamos lá, Mariano! Vamos lá, Mariano! Você tá indo, filho? Ui! É frango! É frango! Ah! A sambiqueira de frango ali, ó! A gente tá indo, Mariano! Vem cá, pai! Você é muito espelho de bobo! Vem cá, pai! É muito bebo, mano! É um ano! Não! Boa, pai! Boa, pai! Boa! 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 Tá lá! Aí, ele tá na sua casinha, né? Gideira? Eu dou isso! Me chama a quefa! E vou botar aqui! Ah, pai! Some banal da não! Porque eu caí com o sistema de academia! Um ano! Você vai inventar! Está conversando hoje! Rafa, cuidado! Rapaz, é problema santo, é muito feio. Fica aí na hora do outro. Fica aí na hora do outro. Não me ame, não me ame. Ah! Minha estacada! Música Meu Deus, o senhor caiu aqui. Ei, 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 ei! Eu tô bem, eu tô bem. Eu tô bem, eu tô bem. Que gás que tem aqui, senhor? Ah! É muito duro. Rapaz, é o momento que você não me pega. Eu não me pegue, não. Eu não me pegue, não. Porra! 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 Bota lá, hein, que você tá lá, rapaz. Porra, que vai me fazer eu pegar a puta noé, ó. Porra, de eu ter essa barriga aqui, ó. Não tem pra ver ninguém. Viva essa música final, senhor. Viva essa música final, senhor. Viva essa música final, senhor. Vamos lá, meu querido. O pessoal gosta, você está peinando. Viva essa música final, senhor. Viva essa música final. Viva essa música final. Ok, meu querido. Vamos lá, meu querido. Eu fico aqui agora. Não, meu Deus, você... Não, você põe a perna aqui, meu pé aqui dentro. Isso. Lá. 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 Lá, levanta só uma. É difícil? Como é que ele é? Já faz de qualquer jeito essa porra aí. Diga a gente. Beleza? 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 Sai daí! Sai daí! Sai! Sabe o que fazer? Pode ficar fazendo. Eu quero deixar o bico tombo. Seste, como foi? Não! Sou palhaço? Olha! Do outro lado, vai para lá. Aqui na perna. Aqui na perna, rapaz. Olha, ótimo. E, ó... Vem aqui, ó... Cinco de cem. Vamos lá, rapaz. Cinco de cem. Positivo, cinco de cem. Você também. Cinco de cem aí, tá bem? Beleza? É, aí, pai. Vai aqui, pai. Paz, perna. Paz, perna. Paz, perna. Paz, perna. Paz, perna. Destrava aqui, pai. Paz, perna. Deixa eu deixar o baleão aí, pai. Vai destrava aqui, pai. Vai, paz, perna. Vai, paz, perna. Vai, vai. Paz, perna. Vamos, vamos, vamos. Aqui, tô com você aqui, pai. É? Paz, perna, trigo de cem. Ah, trigo de cem. Isso. Música Isso é louco, não dá não A academia está parecendo hospício Um bocado de louco na academia Música Olha, você está chegando a mal Esse assunto apagado aí, o velho Um bocado de louco na academia aí É a furo Agora vamos tirar o freio Bora O que é isso? Certo, certo! Bora! E aí, mano? Tem mais de vermelho? Tem mais de vermelho? Ferra! Você mora onde? Bora no chá? Eu moro lá pra cá, tu não é? Eu moro lá! Eu moro lá pra cá, tu não é? Eu moro lá pra cá, tu não é? Eu moro lá pra cá, tu não é? Meu amor! Meu Deus do céu! Caralho! Balu, você é bem pra... É de se não bater me fatalizar! É de se não bater me fatalizar! Vai lá, Jão! Você faz um dragão aqui na perna... Dragão aonde? Vai pra malhar o braço! Soltar! Soltar com a dor! Meu Deus do céu, não é assim não, burro! Levanta aqui, burro! Levante! Que cara burro! Me entende... Nossa! Tão lá pra tirar... Só vai... Aí, pai! Oh, cara! Eu passei! Vem! Se isso fosse... Eu não vou fazer! Esse rapaz é burro de verdade, né, por favor. Socorro aqui, o maluco tá doente. Olha aquele peito pra cá, mas eu... Uhul AR cura. Será que falei? tentando falar com você, beck jo! Breve, letra! Quem, quem! Olha esses três. Asila! Eu queria agradecer aqui o meu aviso diário, da equilíbrio fitness da academia, show de bola aqui essa academia aqui. Estamos vendo aqui que eu estou nu, porque o Thiago não permitiu isso, porque o cara é boa, muito obrigado. Ele me chamou de mim, mas eu sou bravo, muito obrigado. Galera, venha pra cá porque aqui é Bonimar, tem um lado do lado. Essa casa aqui é o Fernandesiro Palácio. Viva a história desse vídeo aqui, de maior ambiente. Essa aí galera, apareçam. Você vai fazer um treino, equilíbrio fitness. Isso aí. Onde é o IDGC, velho? Jago Ariba 1, primeiro andado. É nóis. Qual é o nosso maior doce do baileiro? Não tem erro. Tchau. 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 Tchau.